Olá Miguilin, tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E bom gente, hoje nós estamos aqui pra gravar mais um vídeo de Hopets. Gente, o Hopets atualizou, galera, sério, tá babadíssimo gente. Olha, tem um Miguilin aqui dando oi. E galerinha, hoje eu chamei o Davi pra jogar aqui comigo, não foi Davi? Oi gente, tudo bem? Então bora lá gente, nós vamos mostrar tudo que tá acontecendo aqui no Hopets pra vocês. Gente, sério, tá babado. Galera, a primeira coisa que chegou atualizando aqui, gente, foi isso aqui, ó, o Holiday Plaza. O Holiday Plaza, galera, tem minigames onde vocês conseguem ganhar esses docinhos aqui pra vocês comprarem várias coisas legais. Gente, e esses são, uma das coisas que vocês podem comprar aqui no jogo são esses pets. Gente, olha esses pets, galera. Meu Deus do céu, são muitos lindos, né gente? Só que isso aqui eu acho que é um negocinho, a roupinha do pet, né? Os pets de verdade, galera, eles estão aqui, gente. Olha isso, ó. E tudo isso vocês conseguem comprar com o dinheirinho do jogo. Então galera, imagina, vocês vão conseguir comprar muita coisa. Ó, por exemplo, essa raposinha aqui, deixa eu ver quanto que ela tá valendo de doce. Eu não tô conseguindo ver. É muito fácil de você conseguir. Consegui, muito fácil. Olha, essa daqui, R$2.600. O cachorrinho, eu não sei quanto que tá o cachorrinho. A pata, gente, custa R$1.500. A pata é a mais baratinha que tem de todos, né? Tem o cachorrinho, né galera? Ó, o cachorrinho custa R$2.900. Tem a alpaca, que é a máscara de todas, a alpaca. Porque ela custa R$6.000, né gente? Então, o que a gente vai poder fazer aqui, galera? Chegando aqui no jogo, gente, tem dois minigames. Um do lado de lá e o outro desse lado aqui. Então a gente vai entrar aqui pra poder jogar. Então vocês vão ver como que a gente consegue doce bem rápido, ó. Vocês vão ter que pegar isso aqui, colocar na bandejinha, ó. E pegar isso aqui também. E vir aqui e colocar aqui, ó. E aí, gente, vocês vão ganhar pontos. Ó, eu ganhei 60 pontos. Então eu venho aqui, pego mais docinhos. E coloco aqui. E trago pra cá, ó. E aí vocês vão fazendo esse minigame, gente. É muito legal. É super divertido. E vocês conseguem pontos assim. Tipo, docinho brincando, gente. Então, vocês vão conseguir comprar o pet que vocês quiserem. Se vocês nunca conseguirem um pet top no Ropets, galera. Esse é o momento. Porque, sério, tá muito legal. Dura mais ou menos, acho que um minuto e pouquinho, né? Esse minigame. Mas ele dura o suficiente pra você... Opa, eu errei aqui. Pra vocês conseguirem pegar várias coisas legais. Ai, pronto. Consegui. Eita, eu não peguei o docinho. Ixi, gente. Esse aqui eu errei. Ah, acabei errando. Só ganhei 30 pontos. Mas não tem problema. Bora lá. O primeiro é esse aqui. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Eu venho aqui e boto pra cá. E vamos lá. Vou pegar um... Esse aqui. Esse aqui agora. E esse aqui. E traz pra cá. Gente, pelo computador, eu acredito que seja bem mais rápido, né? Mas se você não tem celular, se você pega a mania no celular, né, Davi? A pessoa consegue também rapidinho. É, e se tu errar um pouquinho, tipo, os pontos, você não vai conseguir 1.500, mas... É. Mas pelo menos você consegue, né? E também tem coisas espalhadas pelo mapa também, gente. Tem uns presentes espalhados pelo mapa que vocês conseguem pegar e vocês conseguem ganhar docinhos também, ó. Tá vendo? Eu consegui rapidinho, gente, ó. Vocês vão ver, ó. E vem aqui nos últimos 7 segundos e tchan! Não dá mais. Ó, mas se eu vier aqui e tentar colocar esse, eu ainda ganhei 10 pontos. Olha aí, ó. Gente, 800 eu coletei. Então agora eu tô com 7.000, galera. Então esse é o primeiro minigame. Gente, o segundo minigame é esse daqui, ó. Ó, vocês conseguem colocar até o pet de vocês pra dormirem aqui, se vocês quiserem, gente. Tem muita coisa legal aqui. E aí vocês vão vir aqui e eu vou fazer o segundo minigame. Esse aqui, acho que a pessoa ganha um pouquinho mais. Segundo o Davi, né? Acho que ganha 100 a mais. Então bora aqui. No azulzinho. E o presente vermelho vocês colocam aqui. A gente vem aqui, aqui. Tinta preta e pacote verde. Coloca aqui. Ó, gente, tá vendo como é fácil? Mano, é muito fácil ganhar coisa nisso aqui. Muito fácil mesmo. Vocês vêm aqui e colocam pra cá. Aí vocês vêm pra cá. Coloca o azul e o presente vermelho. Vem pra cá e coloca aqui. Aí vocês pegam... Um dia dá pra zerar a loja bem fácil. Será, Davi, que dá pra zerar? Sim. Ah, eu acho que dá mesmo. Essa pessoa... É, e um dia você conseguiu pegar quanto? E um dia? Ontem eu consegui três patas. Três patas, uma alpaca, uma raposa e um cachorro. Meu Deus, então tá vendo, gente? Vale muito, muito, muito a pena. Então entra aqui nesse game porque, sério, tá a sensacionation, gente. Sério, de verdade. Entra, vocês fazem o minigame de vocês e coloca aqui. Vocês vão ganhar muito, muito, muito doce. E eu já vou comprar o meu, né, gente? Já vou comprar o meu porque, gente, sério, tá babado. Eu já tô doida, só que eu acho que eu vou comprar... Eu já comprei a pata, né, gente? Eu vou mostrar a minha pata que eu comprei pra vocês. Porque ela tá maravilhosa. Mas agora eu vou comprar a alpaca, gente. Que é o pet, tipo assim, é o pet mais raro que tem, né? Do game inteiro é a alpaca. Então, eu não sei, eu tô pensando em juntar, né? Fazer vários, juntar pra... Pra depois eu trocar por outros pets, né, Davi? A galera vai querer esses pets que vai ser difícil. Então dá pra trocar depois, juntar pra trocar. Ai, meu Deus, eu errei esse. Pronto, coloquei aqui. Será que dá pra fazer mais um? Ai, meu Deus. Pronto. Ui, no último segundo, 60 pontos. Consegui 800, gente. Então, olha o tanto de doce. É o de 500. Como que você conseguiu esse tanto, Davi? De 500, eu não errei nenhum. E eu já sou acostumada. E aí eu faço tudo rapidão. Meu Deus. Então, gente, aí agora o que que eu vou fazer, ó? Eu vou mostrar aqui a minha mochilinha pra vocês. Eu já comprei essa pata aqui, ó. É, cadê minha pata? Eu já comprei qual pata. Deixa eu ver. Cadê minha patinha? Ó, tem esse aqui que foi o rato que me deu, gente. Maravilhoso esse pet, ó. Vem aqui, vem. Pra eu mostrar pra galera, ó. Olha como ela é linda. Mano, ela é muito linda. E aí, gente, tem esse aqui também, ó. Cadê a patinha? Eu comprei. Olha como ela é linda. Eu tenho duas, gente. Ela é muito linda. Muito, muito, muito linda. E agora, gente, eu finalmente... Eu acho que eu vou conseguir comprar a minha alpaca. Ai, meu Deus. Eu tenho 6.900, Davi, mas eu vou comprar. Uou, ela é muito linda, Angel, né? Olha como ela brilha. Meu Deus. Ela é muito linda. Dá uma opinião. Ah, fala. Ou eu junto mais um pouquinho, porque eu tenho 6.990. Ou eu compro a alpaca, ou eu junto pra comprar o trenó. Qual que vale mais a pena? Eu compraria a alpaca. Eu compraria a alpaca. Mas você já tem uma alpaca? Sim, já tem. Ah, então se tu não tem o trenó, compra o trenó. É. É, porque se você não tem, entendeu? Se você não tem... Agora, o próximo que eu quero é esse aqui, ó. Ah, a raposinha. E depois o cachorrinho, gente. O cachorro tá 2.900. Só que agora eu só tenho 960 de moedinha, gente. Então essa, galera, foi uma das atualizações que chegou aqui no Hopets. Gente, sério. Entrem nesse mapa. Tá incrível. Vocês conseguem espalhar vários doces pela cidade, tá, gente? E depois eu volto com outro vídeo aqui, gente. Mostrando as casas pra vocês, galera. Chegou casas aqui também novas que vocês podem decorar tudo usando o dinheirinho do jogo, galera. E é muito, muito, muito fácil de vocês conseguirem, ok? E, gente, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like boy e o seu like girl. E, claro, né, Davi, de compartilhar com a Giral. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.